Amor 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 Deixa-te provar que eu só sou o que eu Mas tu não fazes nada pra me conquistar A unidade da minha cabeça, tu não sais Eu fico por lado, quando te venho do lado Com a cidade do malandro Amor Tu me dizes na mão, não estás a ver se pê Que nossa relação é pra me fazer Tu sabes que eu vou me apanir Tu sabes que eu vou me apanir Tu sabes que eu vou me apanir Amor Mas tu me dizes Deixa-te provar que eu só sou o que eu Eu fico por lado, quando te venho do malandro Deixa-te provar que eu só sou o que eu Eu fico por lado, quando te venho do malandro Transcrição e Legendas Pedro Negri